Marcos Lopes passa a fazer parte da rádio 95 mais FM. O narrador esportivo Marcos Lopes, que já é do Arena, do programa Arena, da TV Ponta Negra, afiliada do SBT do Rio Grande do Norte, agora também estrena a 95 mais FM. A assinatura da nova fase aconteceu hoje, sexta-feira, 8 de março, com a presidente do Sistema Ponta Negra de Comunicação, Miriam Souza, e a diretora de marketing e projetos especiais do Sistema, Rose Souza, de Souza. Marcos Lopes, que já tem vasta experiência em narração esportiva no rádio, estreia dia 17 de março, com a transmissão do Clássico América e ABC, pelo Campeonato Estadual. No dia 18, começa a resenha do Barba, programa diário das 18 às 19, na rádio 95 mais FM. Abre aspas, estou muito feliz em estar na 95 mais FM, uma emissora tradicional, histórica, e que enriquece o currículo de qualquer profissional. Agora posso dizer que minha trajetória no rádio, Portugas está recebendo o selo de qualidade de uma grande emissora. Fecha, acho que destacou Marcos Lopes. O bonde do Barba tem ainda o narrador Edilson Costa, comentarista Dionísio Olteda, repórter Rodrigo Ferreira, setorista do ABC, e o candidato Pereira, setorista do América, Mara Martins, que fará plantão e ancoragem. Então está aí, parabéns aí para ele, vai estrear na 95 mais FM, dia 17 de março. Parabéns aí para ele, está certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está lá no pontanegranews.com.br, e também nas nossas redes sociais, eu vou falar mais online para você ler e ver, está certo? Então, vamos lá, vamos lá.